Olha só, caminhoneiro é cercado na rodovia e agredido por seis homens. A polícia está investigando o motivo da agressão. Por quê? A polícia está investigando o motivo. Nada foi roubado. Os caras chegaram e agrediram. Nada foi levado. Balança a reportagem. Essas imagens mostram o estado que ficou o caminhoneiro de 25 anos depois de ter sido agredido. Emerson Sêncio voltava de uma entrega na região sul do estado quando foi parado na estrada por seis homens. Eles mandaram o rapaz descer e começaram a agredi-lo. E disse que o caminhoneiro já desceu agredindo ele com um pedaço de pau, um pau muito grosso. Na cabeça, eles deram só na cabeça. Coisa de bandido. Que eu acho impossível que essas pessoas não tenham um pai, um filho, um irmão. Que a gente estava esperando ele em casa e não chegava. Depois da agressão, o caminhoneiro ficou caído na beira da estrada. Por sorte, um borracheiro viu e chamou o SAMU. O jovem foi trazido para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Onde passou por uma cirurgia e continua internado. O estado de saúde dele é estável. Eles não levaram nada. O caminhão ficou aberto. Os pau que eles bateram nele ficou lá, tirado no chão. E ele também tentou ainda correr. Mas não conseguiu porque era ser esbundido, né? Porque essas pessoas não podem estar em uma empresa trabalhando. Eles não podem dirigir, não podem conviver com pessoas. Eles não têm condições. O meu irmão não fuma, não bebe, não briga com ninguém, trabalha, faz faculdade. Emerson mora com a família em Gravataí, na região metropolitana. É caminhoneiro desde os 19 anos. E à noite estuda gestão hospitalar. Os suspeitos fugiram depois de agredir o caminhoneiro. O caso está sendo investigado pela delegacia de Guaíba. A polícia pretende ouvir a vítima assim que ela sair do hospital. A gente quer as câmeras para ver o que aconteceu e quem é que fez isso para pagar. Essas pessoas têm que pagar. Eles não podem estar dormindo bem.